Deixa bem meu bem, sinto lhe informar Me arrojei alguém pra me consolar E esse alguém está Quando você sair Eu só posso crer Que sem ter você Nesses braços tais Deixa bem amor Onde está você? Somos no papel Mas não vou viver Viajar sem mim Me deixar assim De me arrujar Alguém pra passar Nos dias ruins E enquanto isso Na verdade Eu não sei mais Sem ter um morto Quase morto Sem ter um cais Eu nunca vou De esquecer amor Mas a solidão Deixa o coração Eu me levo atrás Deixa bem meu bem Arranjei alguém Desses fatos rins Saiba traições São bem mais sutis Se eu te progrei Não foi por maldade Deixa bem meu bem Arranjei alguém Chamado saudade Veja bem meu bem Arranjei alguém Chamado saudade Veja bem meu bem Arranjei alguém Chamado saudade